E aí galera, estamos trazendo aqui mais um tema lindo para você, a continuação dos benefícios de você reconciliar com Deus. Quero apresentar pelo menos dois. O primeiro que quero apresentar é receber perdão dos seus pecados. Jesus na cruz do Calvário, Ele pagou com o sangue dEle o preço dos nossos pecados. Por causa disso que em Cristo, nós reconciliamos com o Senhor. O sangue dEle sendo derramado foi o preço exato. No momento que Ele, derramando o seu sangue, Ele diz, tudo está consumado, tudo está pago. Vem da palavra detelestai, está perdoado, está pago. Primeiro João 9 diz, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo o pecado. O segundo benefício, quando nós cremos em Cristo como Salvador e Senhor, quando nós arrependemos dos nossos pecados, nesse momento nós somos batizados com o Espírito Santo de Deus. Efésios 4, 30 nos diz que nós somos selados com o Espírito Santo de Deus para o dia da redenção. Meu amado, você não perde a salvação, porque salvação é salvação eterna. Nós somos selados com o Espírito Santo de Deus. Nunca haverá possessão demoníaca, nunca o poder das trevas entrará na sua vida, meu amado. Se você nasceu de novo, creia nisso, é promessa de Deus. Você foi selado por Deus, com o Espírito Santo de Deus. O seu corpo é guardado, Ele é templo do Espírito Santo. Não esmoreça na fé, meu amado. Tenha esses dois benefícios na sua vida, eles são reais. Perdão de pecados, não fique lamentando pecados. Arrependa-se, volte para Deus, confesse. E tenha a vida transformada pelo poder de Deus. E tenha essa convicção. No momento da sua conversão, foi o momento que você foi batizado com o Espírito Santo de Deus. Você foi selado com o Espírito Santo de Deus. Ninguém tira o Espírito Santo de você. Que Deus abençoe. Que a sua mente seja guardada em Cristo Jesus. Se gostar desse vídeo, dê o seu like. Compartilhe com seus amigos. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Pastor Danilo Nunes ou pr.danilonunes, o seu amigo de todas as horas. Deus abençoe. Continue vendo os nossos vídeos e teremos mais curiosidades e novidades para você que está começando a estudar a Palavra de Deus e você quer crescer mais diante do Senhor. Nós estamos aqui para ajudar e não para criar polêmica. Deus abençoe.